Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Alunos do curso de enfermagem realizam ação de testagem rápida para diagnósticos do HIV. A coordenação do curso de enfermagem, em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde, realizaram um teste rápido para detectar a presença do vírus da AIDS. A ação foi desenvolvida por estudantes do curso de enfermagem. O objetivo é oferecer um teste rápido para HIV, para toda a população, e estar aberto. E o objetivo é que ele possa ter acesso ao diagnóstico o mais precoce possível, e assim fazer o tratamento também. Quanto mais cedo o usuário descobrir que ele é portador do vírus HIV, mais cedo ele inicia todo o ciclo de acompanhamento e a tomada de medicações, mudança no estilo de vida. Isso vai trazer qualidade de vida para o paciente, e com isso também ele vai desenvolver muito mais tardiamente a síndrome da imunodeficiência humana, que é a doença, porque há diferença entre ser portador do vírus e ser doente com a SIDA, que a gente chama, ou a AIDS. A ação foi realizada na UNIT Camp Aracaju Farolândia e Centro. Funcionários e alunos foram convidados a realizarem o teste rápido, que é gratuito, feito utilizando apenas a saliva, e o resultado do diagnóstico é revelado em até 15 minutos. E ele só detecta se ele é positivo ou negativo, ou seja, se ele é reagente ou não reagente. Ele não detecta o tipo do vírus, se é o 1 ou o tipo 2. O teste pode ser feito em sigilo, e o resultado é dado apenas para o indivíduo que realizou. A estudante do curso de Direito, Anne Caroline, revelou que essa é a primeira vez que ela realiza o exame. Eu resolvi participar, acho que por curiosidade, como muitos têm, e por ser a primeira vez que eu faço o exame. E quanto à importância, eu acho muito importante, tanto para quem está realizando o exame, que tem essa oportunidade de fazer aqui com uma grande facilidade, e como para os alunos de enfermagem também, que vão aprendendo desde a prática. E também por ser um ambiente universitário, atingir um grande número de jovens. A presença do vírus no organismo é silenciosa. O HIV não tem cura, mas tem tratamento. Por isso, é importante realizar os exames periodicamente, como um teste rápido. E eu vou aproveitar essa ação para fazer também. Na fase inicial, quando há infecção inicial do HIV, existem alguns sintomas muito comuns, que podem ser confundidos até com outras viroses, como dor de garganta, febre, cansaço, entre outros sintomas que podem simular uma virose. E, na verdade, a pessoa não percebe que aquilo pode ser uma infecção pelo vírus de HIV, e com isso ele não procura o serviço médico, não procura os exames, para fazer exames específicos. Então, essa virose passa, porque, na verdade, é a fase inicial, e depois de um longo tempo, depois de 30 dias, o paciente já não mais apresenta nenhuma sintomatologia, ele pode passar anos sem apresentar qualquer sintoma da AIDS ou do HIV. Do HIV apenas na fase inicial. E aí, quando ele vem descobrir, às vezes, eventualmente, numa campanha como essa, que a gente faz a triagem e aí ele descobre que ele tem o HIV. E aí, é nesse momento que a gente vai encaminhar ele para o serviço, justamente para tratar ele, para acompanhar ele, melhorar a qualidade de vida, para ele não desenvolver a AIDS. O HIV é uma infecção sexualmente transmissível, e também pode ser contraída através do contato com sangue infectado. A melhor forma de prevenir o contágio é fazer o uso de preservativos. De acordo com dados do Centro de Especialidades Médicas de Aracaju, a cada dia, pelo menos uma pessoa descobre que tem o vírus da AIDS em Sergipe. Do dia 18 a 21 de setembro, acontece na Universidade Tiradentes o 4º Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde, o CIAFES. O evento abordará um amplo e democrático debate sobre assuntos da atualidade, trazendo palestras, mesas redondas e minicursos ligados ao tema central, abordagens multidisciplinares à obesidade, a epidemia do século XXI. Serão quatro dias de evento com os mais renomados profissionais, mestres e doutores da área da saúde do Brasil e de outros países. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. O NIT Notícias fica por aqui. 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 O NIT Notícias fica por aqui.